Fala galera do canal, eu tava sumido aqui do canal galera, porque eu tava esperando a oportunidade de gravar um vídeo show pra vocês, entendeu? E aí vai aproveitar o feriado de Micareta e eu tô aqui e vim pra Barra Grande, que fica na períssola de Maraú. Eu vim pra essa pousada aqui, Barra Típia, pousada top, tá vendo? Saí de Feira de Santana 10 horas da manhã, vou chegar aqui 7 horas da noite, chovendo, Deus queira que amanhã seja um sol, porque a lua tá, aqui o céu tá limpo, entendeu? E o que não tá limpo é meu carro, opa isso, será que tá sujo? Rapaz, carro de branco ficou marrom, véi, ó pra isso, só tá sujo por fora, lá que o vento tá limpo. Segunda-feira, poxa, a garagem que me aguarde, entendeu? Porque a estrada não tava cheia de buraco, gatinho. A estrada não tava cheia de buraco, tava muito de barro e água, entendeu? Mas tranquilo. Água até no teto, o capô tá foda. E amanhã eu vou dar uma passeada, hoje eu vou dar uma passeada à noite, entendeu? Vou dar uma passeada à noite, vou numa vila que tem aqui, vou filmar um pouco da vila lá pra vocês verem a vila lá. Amanhã eu devo dar uns passeios nas cachoeiras e nas ilhas, né? Pela manhã. E num domingo vou dar um dia de coisa assim. Valeu, galera. Deixem seu curtir, compartilhem o nosso vídeo e fiquem com Deus, viu? Fui! Fui! E aí, irmão? Tá cansada? Não. Agora olha aí como ela tá linda hoje, ó. Fui no escuro. Porra, meteu um vestidão. Ai, xixi, xixi. Toda gatona. Onde é que eu não tô linda, gata? Hã? Onde é que eu não tô linda? Rapaz, viagem cansativa. Não era pra bater esse negócio aqui, não. Deixa aí, né, pai? Não, não tô muito... Não, sai. Bota aqui no meu braço, então. Não, guarda. Xixi, xixi. Tu tá com medo de que, minha? Não, nada. Mas guarda. Nada. Guarda, só não quero ficar com isso no braço. Aí, ó. Chegou no carango aí, ó. A convéia. Que dia, ó. Que dia, ó. Vai. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Acho que vai dar... Oito horas. Porra. Tem uma viladinha massa, né? Hum? Tem uma viladinha aqui. De manhã aqui deve ser mais, meu irmão. Porra, aquele barzinho ali, velho. Massa, ó. Cheio de... Aliás, eu ia só ouvir. Hã? Vai amanhã conferir, meu irmão. Vai amanhã. Dois mil anos depois. Fala, galera. Mais um dia aqui na pousada Barra Trip aqui. E meu carro pode. Graças a Deus. O dia amanheceu, pô. Aqui, ó pra isso. Aí, moldei a função da câmera. O carro, como vocês estão vendo, tá pôde. Tá isso. E agora a gente tá indo destino ao passeio das... Cachoeira. E nas ilhas. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 É o quê? Eu não vou falar nada. Eu soube o seu irmão. É, pai? Tá geladinho, hein? Não vou falar nada. Ai, você que diga alguma coisa. Tchau. 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 Esse filho do cabrunco parece que fica seguindo as pessoas. Ué? O cara chega aqui num lugar desse que tá tocando o Devinho Novaes. Vai lá pro outro lado da ilha lá, tem outro cara tocando o Devinho Novaes. Vai lá pro outro lado também e tá tocando o Devinho Novaes. Aí você já tá escutando aqui. Vem uma porra de um barco de lá escutando o Devinho Novaes. Eu acho que se afundar um barco aqui hoje, de barro d'água aqui vai tá tocando o Devinho Novaes. O avião que tá passando lá no céu vai tá tocando o Devinho Novaes. Jesus Cristo, ué. Ué, é doido, ué. Ué, eu tô aqui, tem um bar ali e já tá tocando o Devinho Novaes ali naquele lugar ali. Um dia vem o cara andando. É, porra, a porra do, 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 do Urubu ali deve tá com fone de ouvido escutando o Devinho Novaes. Porque ele é solitário, é o único que tá no céu. Não tem dinheiro pro Urubu nenhum. Só tem aquele miserável ali. Ué, é doido. Duas horas depois... Pela quinta vez eu tô escutando essa música aqui. Quintalizat, se ele é o Meclar, o Perramenta do Vinho Novaes. Será que é o Meclar, o Fluxo de Alô? Quem é o Meclar? O Vinho Novaes, o Fluxo de Alô? O Antônio da Provação, o marco no Fi, a Juíza Zona, o Valenta do Rio de Janeiro. A Juíza Zona, o Fluxo de Alô? Música Chegou agora, gostou? Chegou, gostei Dois mil anos depois No lugar de noite, num sono da porra Aí chega a pessoa na recepção da pousada, fica aqui ó Carregando Eu tô sem internet o dia todo, velho Sem internet o dia todo, já postou 300 mil fotos Tô sem internet o dia todo 350 mil fotos, já postou Tá bom, bora Posada top aqui, velho Vale a pena, velho Arrumadinha, bonitinha Tô fazendo uma piscina aqui Hoje já volta agora, tem seis salvos Bora, isso Agora eu vou dormir que amanhã a gente vai Andar de quê? Quase de ciclo, né? Vai visitar Mentira, a gente jogou um jegue pra andar amanhã Vai um jegue Um jegue ciclo Pra gente andar amanhã, né amor? É um jegue É, vai acordar amanhã umas sete horas Eu quero fazer stand up É Bora Vou dormir amanhã a gente fala Fui Eu não interabei de falar Então fala Eu quero amanhã fazer stand up paddle E quero fazer caiaque Pronto Aí tem que ser de manhã cedo Se der o dinheiro, deve também fazer o mergulho, né? Amor, o stand up, já tô tudo em curso É, pra falar o mergulho Ah, o mergulho não O mergulho eu tenho que ver Quanto é É Aí amanhã vocês vão ter Rapaz, a bebida aqui é cara, velho É Mas você quer ficar bêbada aqui é barril É Mas bora 15 reais uma log neck É 18 reais uma bud rise É, é curto Bora dormir, bora Bora, bora pra tua semana Bora, bora pra tua semana Oxe Mas tô cansado Ui